Bom dia a todos vocês, João Preto, esse crescimento do fascismo a nível mundial, e é isso que a gente vê, trouxe a eleição desse camarada. Inimido, inimigo do nosso, inimigo da classe, inimigo do povo, inimigo dos direitos do anarquistas. Pior que inimigo, que fascismo, além de tudo é uma moção, uma emoção que vai aos Estados Unidos e se humilha perante o presidente daquele país, se humilha perante o Estado, oferece as nossas riquezas, vai para lá e faz acordos que deveriam ser bilaterais, faz unilateral e entregamos tudo que é nosso. Quanto aos direitos trabalhistas, ele já começou bem, excluindo, acabando, extinguindo o Ministério do Trabalho do nosso país. Flexibilizando as leis trabalhistas, que significa o quê? Ferro no trabalhador, significa retirar direitos dos trabalhadores. E está com essa obstinação da reforma da Previdência, que não nasceu na cabeça dele, nasceu com quem manda mesmo. Nasceu na cabeça de Olavo de Carvalho, dos banqueiros internacionais, da grande burguesia desse país e da grande burguesia internacional. É esse inimigo que nós temos que combater, que é o que estamos fazendo aqui, combatendo. Eu só acredito na resistência popular, eu só acredito na luta. Eu vi essa semana um vídeo em que 800 mulheres do Movimento Sem Terra invadiram a terra daquele picareta lá em Goiás, invadiram, ocuparam e estão lá tomando conta daquelas terras, conhecidas, matriculadas, e além de tudo enganaram o povo com essa história de misticismo, essa mentira toda. Então é dessa forma que eu acredito, é mesmo isso que eu acho. Eu acho que é assim que o povo consegue derrotar esse cidadão, se mascarar cada vez mais, porque ainda tem muita gente que está iludida aqui nesse cidadão. Era para ter muito mais gente aqui, era para ter muito mais gente repudiando essa reforma da Previdência. E pelo que eu tenho lido, parece que a reforma começa a fazer água em sua base aliada, porque eles querem os cargos, eles querem o poder, eles não querem dividir esse poder. E tudo isso está trazendo problemas para ele na sua própria bancada, na bancada dos partidos que até agora estavam apoiando, e pelo menos continuam apoiando. Eu acredito na luta do povo, e acho que é dessa forma que nós vamos impedir que aconteça essa reforma, impedir que será uma grande vitória do povo brasileiro, do trabalhador brasileiro. E acredito que nós vamos ter que ir sempre às ruas desse país. cada vez mais, pouco para as ruas, impedir que Bolsonaro tome as suas medidas fascistas e implemente essa legislação anti-povo, essas decisões anti-povo. E cabe a nós mostrarmos àquelas pessoas que ainda não entenderam que nós temos um inimigo, o inimigo da classe operária, o inimigo da classe média, o inimigo do órgão de trabalho, da mulher que trabalha, o inimigo da Previdência. E para ele, as pessoas que ainda não se aposentaram, e para a previdência que eles têm, essas pessoas quando se aposentarem, e que estiverem com bastante idade, vão ganhar naquela miséria. Vão fingir que estão recebendo alguma coisa do governo, e é dessa forma que esse homem está governando nosso país. Ele foi eleito e foi escolhido. Nós queremos mostrar a esse povo, sair das ruas e impedir, fazer um certo ao Congresso, o certo aos deputados, o certo aos senadores, mostrando que se eles agem nessa forma, nunca mais vão se mexer nesse país. Vamos impedir que se faça no país uma reforma presidencial, da forma como tem sido feita. Não temos o que fazer, é reforma nenhuma. Nós somos contra qualquer tipo de reforma. Porque essa conversa de flexibilização é mentira. A reforma é, e vem a propaganda enganosa, mentirosa do governo, de dizer que vai melhorar a situação. Claro que vai. Vai melhorar a situação dos banqueiros, vai melhorar a situação da burguesia, vai melhorar a situação dos lados mundiais, e é para isso que esse homem está no poder nesse país. Muito obrigado a todos e vamos à luta. Obrigado ao público.